...memorado para o Rio de Janeiro de Janeiro... ...memorado para o Rio de Janeiro... ...memorado para o Rio de Janeiro... ...sinto uma parede de fazer o outro respeito... ...a todos os capos senadores... ...gostaria de conhecer ao chame... ...alheira, pelo melhor chame de Belo Horizonte... ...cheque mate, a bebida mais professante... ...de lugar de rua... ...multimente de Boots... ...me daxon Wilson... ...como Dr. Jasper Jackson... ...he o caso da first... ...que é o último que eu acho que é... ...o mesmo que eu acho que é... ...a seu bravo... ...a seu bravo... ...o mesmo que você faça... ...o mesmo que você faça... ...multimente... ...o mesmo que você faça... ...o mesmo que você faça... . . . . . . . . Obrigada. Oi! Pra entregar uma excelente luta pra quem está acompanhando Ele que quando vai para a trocação franca Vai muito bem E quando vai para o ground Quando é para contra-golpear Contra-golpeia muito bem também Vamos ver O que o Ryan é um problema O Ryan é um problema Que consegue nos entregar Nessa luta, nesse main event Do SAVE de MMA edição número 2 O que o Ryan é um problema O Ryan é um problema O Ryan é um problema O que é isso? E o seu adversário do Corno Guerreiro, Léo Genuíno, da equipe de Natas Pessoa! É um grappler de bom nível técnico, é um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de luta livre esportiva. É um cara que em pé gosta de buscar a luta, gosta de estar em cima do adversário em todo instante, tudo para nos entregar um excelente combate. Agora passando pela checagem ali dos árbitros, está faibando o Big Bull ali, que vai fazer a checagem dos aparados. E o T-Cage vai terminar de passar a vasilina, dar o zifo e enxacar no rosto para ele poder entrar no clube. E o meio inevente do Seigo de MMA é um duelo de peso pesado, duas... brincando aqui, mas é uma brincadeira, né? É duas carretas desempreadas sem freio. Ser desempreado, obviamente, é sem freio, né, rapaziada? Mas enfim, não é um problema, smoke não, é um duelo de peso pesado que promete bastante, bastante. E o mesmo, não é um duelo de peso pesado que pretende muito, mas é uma brincadeira, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Luta de peso pesada É complicado Os dois sendo bem cuidadosos Na cada entrada Porque uma mão limpa do adversário Entrar pode mudar o resultado Mudar o decorrer da luta Lerrando com um low kick agora Chutou bem Mas acabou engolindo dois bons golpes Acertou a mão usada agora Smoke o problema E o problema acabou engolindo bastante Sensacional Smoke Léo Acertou bem Três patadas de direita E vence O main event do save de MMA Smoke Léo Léo Geno Leonardo Genuíno Sensacional E aquilo que a gente tinha falado Né Michel A mão entrou Pode mudar o decorrer da luta E mudou Não só como mudou Como acabou com o combate Peso pesado é isso O carinho ali é diferente Os dois atletas Têm muito poder de nocaute O Smoke mostrou Que estava com box em dia Começou botando a mão O Rian começou a sentir Tentou responder Mas o Smoke mostrou Que está com a pegada diferenciada Está treinado E ele é um cara Que tem todo o futuro Na categoria dos pesos pesados Com certeza E não tinha forma melhor De terminar o evento Com esse nocaute E aqueles que estão ainda Não esqueçam de seguir O Serviço de MMA Nas redes sociais Para você ficar por dentro De tudo Que vai acontecer Daqui para frente E também você ver Do que rolou Hoje Nesse grande evento O que é um cara É um cara Que vai acontecer O que é um cara O que é um cara Que vai acontecer Que vai acontecer Amém. Amém. Eu faço uma foto que acaba... Na minha cabeça, até as duas, faz o nó. Cansa, né? Eu não sei, né? Eu não sei, né? Eu queria que você fizer um cenário de três. Oh! É bom, eu acho. Não, vai lá. Pelo menos. Pelo menos. É bom, eu acho. É bom, eu acho. É bom, eu acho. Eu sou a amostra de um bom presidente, eu sou a amostra, eu sou a amostra, eu sou a amostra, é um, é um... porque é a sua meta. Valer a palestra, aqui vamos lá. Boa! Na noite! Eu... offenses, o vírus! É? Amém! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL